Meu chapéu Meu chapéu Meu chapéu Meu chapéu Oi pessoal, salve salve Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um dia com nós aqui, Rancho Fundo com a família Freitas galera Meu Deus pessoal Vocês pensam em chuva Galera, você tá correndo água aí que é coisa pavorosa Essa noite foi feia coisa aí pessoal Vento Pedra, caiu Até filmei um pouco de noite ali caindo pedra E chuva Chuva Suva E mais chuva Não Não é que chovia Derramava Despejava Coisa feia cara Tu tá maluco Isso corre água por tudo Onde é que tu olha aí tá correndo água Dentro das estradas No meio das roças No meio da horta Por tudo aí Nos barrancos Deus que me perdoe cara Olha, tá apavoroso esse ano aí galera Ah, é demais chuva Tem encabimento o negócio desse Como é que pode Não dá pra entender de onde é que vem tanta chuva Como é que pode isso aí É coisa séria cara Olha Aquele Aquela vertente que brota ali em cima galera Mas tinha aberto uma valeta ali Dá uma olhada no tanto de água que tá vindo ali Virou uma sangra isso aqui De uma vertente só Que tal isso Aquela vertente lá ó Nós tinha aberto aquela vez aquela valeta ali Eu cruzo bem no meio da horta ainda aí ó Tá louco galera olha Depois nós vamos ter que dar uma olhadinha lá no fundo lá embaixo também pessoal Vou dar um pulinho lá Tava chovendo até agora pouco aí ó Parou faz aqui uma meia hora só E não sei se vai vir mais né Mas Tava chovendo direto, direto, direto Tem que dar uma olhada lá naquele fundo lá embaixo lá Por causa daquelas pedras que caiu de novo lá Não sei se não estragou né Um pouco deve ter estragado Com certeza acho que até vai dar uma Pra chamar a fubra pra dar uma olhada Que que é mano Que que é cara? A mingau? Ah, olha lá pessoal A mingau trepada lá em cima Desce daí mingau Dá um oi pro pessoal aí De oi pessoal aí É lá ó pessoal ó A mingau lá ó E o fubazão E aí pessoal tudo bem com vocês? É É Tá faceiro agora Saiu um pouco dentro de casa né meu filho Parbaridade Lá tá outra lá no meio da água ó Ó Ó Ó Devagar devagar Puxa o freio Dá uma tropicada aqui na beirada assim Cai tchelap de dentro da água aí Ihihiihi Tô pensando no banho que ia tomar aí Meu Deus do céu Aqui dentro da estrada aqui virou uma sangra né mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minha bota furada aí tchê Eu tenho que agarrar capricho comprar uma bota nova né Já erra Ó Não é pessoal a gente que tem outras coisas pra comprar Acabam esquecendo de comprar umas botas É quando chove Quase não tá chovendo Ah Também tá saindo água É né Ah aquela valeta que eu fiz no meio da roça aqui Que eu vou mostrar pro pessoal aí Uma sorte lá fizendo essas valetinhas aqui né Nossa olha que tanta água tá correndo aí dela aí também Ah se não tivesse feito isso aqui tinha estourado tudo isso aí galera ó Fumo tá que tá crescendo a gente mostrando no outro vídeo aí tá Tá vindo bem tá bonito até Mas olha aí pessoal ó Ó Mas até pra esse fumo aqui não Esse aqui tá muito pequeno mas não paga a fubra Mas olha aí galera Olha aí Foi quebrado ó Isso aqui ó Tá vendo dá pra ver umas manchas mais escuras galera ó Isso aqui é onde a pedra batia ó Não furou mas tipo amassou sabe Fica tudo com essas manchinhas mais escuras assim ó Isso aí foi tudo pedra ó É o granismo caso né A gente já fala pedra aqui mas é Ó Os pés mais pequenos até que tu não estraga muito né Mas os pés que tiver maior ó Isso aqui é tudo folha furado de pedra ó Eu não fui olhar lá embaixo ainda agora Mas nós vamos lá depois Daqui a pouco eu vou descer lá dar olhar Mas eu acho que deve ter estragado um eitinho lá Tomara que não seja muito Não foi assim Pedra pra demolir né Mas com certeza vai dar ó Umas foi por pé lá Uma fubra ó A sorte sempre foi uma As pedra miúda E não durou muito né galera Foi só uma passada assim ó Mas assustou né Já apelei pra simpatia já Quer dizer que nem os antigos mais faziam né Arranca uma blusinha de um inocente De uma criança pequenininha assim Tem que tirar quando tá usando né pessoal Já arranquei do braio e joguei a janela fora assim né É Mas até que acho que funcionou Porque tava caindo as pedras aí ele Caiu mais um pouco logo parou né Já tô dizendo a gente tem que apelar pra tudo né É tá louco Aí ó Como tem Foi furado e quebrado aí ó Tudo da pedra Ontem Isso aqui é um fumo pequeno né pessoal Isso aqui se recupera né Embora lá embaixo Já tá maior o fumo lá Vamos ver como é que foi lá Devia ter ido cedo lá olhar Mas tava chovendo demais 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 cara Agora parou faz uma meia hora hein Olha aí que tanta Essa valeta aqui pessoal Daqui uns dias vai virar o Grand Canyon aqui Vai dividir aqui Só escalando pra passar Porque Eu abri uma valetinha uma fundura Que já tá isso aí meu Deus Só de tanto correr água Meu Deus do céu Vem minha filha também deu oi pro pessoal Que tanta água né filha É Que tanta água né Que tanta água né A força da água aí Olha tipo a roça tem que uma hora subir aí pra cima pra ver da onde é que sai essa água aí Vem de muito longe ou brota aí pra cima aí não sei Toda vez que chove é esse aguaceiro aí né Olha cara Olha cara A correnteza forte aí A pressão da água aí sobe a água dentro da boca O que 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 tá jogando pedrinha na água O que 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 jogou pedra na água lá Dizem pro pessoal Olha o fubá que aparecer também Para de lamber o pessoal rapaz Joga lá a Amanda querendo fazer pular a pedrinha Acho que aí não dá né É muito rasinho né Você já conseguiu Conseguiu uma vez? Faz de novo Não vi nada Tá difícil Vamos ver se vai dar Ah ah Acho que isso é uma pedrinha Tem que escolher uma bem chatinha Um cascainho chatinho Daí dá Não tem nenhuma chatinha hein moleque pra tentar Aqui tem uma Aqui ó Ah ó Espera aí fubá Olha lá ó viu E essa pedra é boa até boiar boia ó Ah Querendo engarnar a torcida aí É um pedacinho de casca E o chapéu E o chapéu Mas olha pessoal Só sei dizer que foi muita chuva Deus que me perdoa Arroz tava assustado até umas horas né amor Bárbara idade Ficava com medo dos trovão mas dava cada um que Deus que me perdoe né Aham Cruz tremia o chão Tá louco Mas deu uns ontem de noite assim que tremia tudo Acho que caiu perto parecia né Acho que caiu perto parecia né Sim Teve uma hora que deu um clarão assim que ficou Sabe? Clareou tudo assim Daí deu aquele chá assim Tipo deu um raio assim E já deu aquele estouro de atrás O Maicon pulou da cama Boa assim que tremeu tudo Quem que pulou da cama o Carapalho da Aham É louca de medo Louca de medo Você vai ter medo Você só Tu pulou assim Ah essa foi perto É Para Olha lá o fubaco ainda tá aqui Olha a mingau Epa Passou o fubaco Olha a ponte que a Agatha tinha feito aí Vamos ver agora acabou aparecendo as imagens aí a tua entrada aí que tu tá fazendo aí Eu mostro como é que tá a horta Hã? Eu mostro como é que tá a horta É pessoal a entradinha que a Rose tava fazendo esses dias Ela ia gravar mostrar pra vocês agora Eu já vou mostrar agora então Só chove Hã? Só chove e não dá certo É Tá feia coisa aí pra lidar que nem a Lagunvinha lidar na horta aí Pra plantar não dá mais também Dividendo a plantar que só chove Ele tava dizendo no outro vídeo lá que eu larguei aquelas forças lá embaixo agora Já tinha dado aquela chuvarada aquele dia né E agora depois dessa de hoje de noite aí Parou tudo lá dentro do Sampaio Tá louco Eu quero escrever aqui pessoal Horta Rancho Fundo aqui Será que vai ficar legal galera? Deixa nos comentários aí o que vocês acham Né moleque? Opa Merece um joinha Merece um joinha Hã? As flores que saíam lá Ah sim É as flores até que estão indo bem né Por causa das... Olha que flor bonita pessoal Só uma dalha né Isso aqui é dalha também Isso aqui é pequena né Aham Aham Não Até que não Até que tá mais ou menos ó Apesar da chuvarada né mano Os alfaces aqui Pode cortar tudo agora Sim Já tava ficando velho demais aí galera Só chovendo, só chovendo Além da chuva judia né Porque essas folhas de baixo começam a estragar, apadrecer né E suja tudo de barro Por causa da chuva pesada Ainda caiu pedra ontem noite aí agora Escangaiou tudo Ah mas não furou muito esse pé de coisa aqui Esse pé de couve-flor acho que é Não furou quase né Mostra... Vai vindo de lá mostrando ó Como é que tá o feijão de vaso Ah aqui Aí ó pessoal Feijão de vaso que arroz plantou E tá vindo ainda ó Ó mas isso aqui não sei se não foi de pedra ontem ó Que dobrou um gainho aqui ó Amassou É sim As folhinhas estragadas ó Isso aqui é pedra também ó de ontem ó Já começa a estragar É quebrou Isso aqui é uma plantinha que a pedra não estraga muito Mas quando se cai bastante estraga igual né Já tá se agarrando tudo aí ó Na cerca ó Isso aqui já passou até pra cima aqui ó Uns baita peias ó Aqui tem a cebola Um pé solitário de couve-flor Tá fazendo aniversário já aí Que agora nada Os rabanetezinhos dá pra coer hein moleque Já tirou um eito mas olha aí ó Já vou tirar uns aqui já ó Olha ó A rabanetezinha é coisa boa pessoal Colher uns aí pra fazer uma saladinha de noite Que é cenoura Cenoura Os moranguinhos Os moranguinhos Os moranguinhos estão ficando grandes já também ó Tá bonito E o pé de abobrinha já é pra cortar também eu acho meu Tá vindo hein Tem uns ali ainda né O pé de coisa aqui O pé de coisa aqui Furou um pouco não O pé de coisa aqui Furou um pouco não O pé de coisa aqui ó É melhor que aquela outra né amor É Bem gostosa a batatinha Pepino Os pepinos já tem pepininho aí né amor Cru esses diazinhos ainda vim mostrar aqui Né Sim Como cresce ligeiro Eu acho que também cresce ligeiro meu filho Oi pessoal Oi Manda beijo Manda beijo pro pessoal Dá beijo Coisa gotosa O que tá falando aqui dentro o fubá? Ó deixaram o fubá entrar aí O que tá falando aqui dentro? Tu deixou o fubá entrar filho? Foi tu que deixou? Só eu reclamando pra lá É Ó as pepininhas aí galera Não vai na água Ó Não vai pra ir na água E pra ter mais rabanete Pra ter mais cenoura E os reposhos tão grandes O que que é que plantou aqui? Ali é Abobrinha dessa de tronco Ah e é bem gostosa essa abobrinha aí né Tem uns pés de milho O outro plantou aí também O repolho roxo tá começando também Mas o outro acho que tá mais adiantado Esse aqui Demora mais né Esse aqui já tá mais adiantado A pessoa tá começando a fechar a cabeça aí já Ó Ó Cabecinha bonita aí Tá ficando bom até o quintal apesar de ó Tem essa parte aqui que ela não plantou nada ainda Aqui não tem nada plantado né irmão Aí não Só mato Tá bonito os teus pés de mato aí Mas também Como é que não vai ter mato né pessoal Coisa sério Se dizia aqui pra cima eu tinha Passado um veneno aqui nós plantemos Abóbora pessoal Tem uns pés grandes Tem uns mais pequenos vindo Foi replantado né Olha aí como já tem mato aí também Miã Os Corriolas vindo lá ó Tem que vir aí passar um veneninho aí também Mas olha como é que a gente vai vencer fazer o serviço tudo né pessoal Tá louco Ainda apavorado aí Tempo chovendo Só chovendo Só chovendo Olha toda aquela vertente ali em cima O arroz plantou tomate Lá na beirada tudo Lia Aqui também o tomate Já tá Tudo com flor aí também Vamos ver se vai produzir né pessoal Beterraba bastante Beterraba nós já temos tirando arroz Já não estou tirando uns aí Pra nós comer Tem bastante Vamos ver como é que vai produzir essas coisas aí pessoal Porque olha Eu tô dizendo Essa chuvarada assim pessoal É pior que seca eu acho Olha É Não acreditei que eu fosse dizer isso Porque a gente tava sempre se queixando os outros anos ali 2, 3 anos aí de seca sabe E a gente se queixando da seca e da falta de chuva e coisa e tal Rezando pra vir chuva né E agora vem essa chuva demais da conta Você não tem um Assim você Tem um controle dessas coisas Meu Deus do céu Quando é muito sol é muita chuva E a Nunca pensei que ia dizer isso aí Mas olha Chuva demais é pior É pior Daí tu não consegue Pelo menos quando tava dando bastante sol ali seca Mas tu podia trabalhar todo dia então Conseguir levar o serviço melhor né E as plantas parece que vinha até melhor do que com essa chuvarada aí Só começa a apodrecer tudo Na roça Verdes Fumo Fumo que tão grande aí pessoal Por baixo se esbaixei Tão começando a querer apodrecer Dando olho de boi sabe Se tu não entrar logo coer né Esse ano aí quero só ver daqui uns dias aí Não sei quanto tempo nós vamos começar a coer aí também Lá embaixo já tá grande o fumo Isso nós vamos ter que se atracar nos moeados mesmo Vamos botar umas roupas aí e se atracar né Se quiser coer umas folhas de fundo se não Agora vamos ver lá embaixo lá né Mostrando água mostrando horto Coisinha boa aí Lá embaixo não sei não Não estragou muita coisa Acho que não né Ô filha Acho que furou um pouco lá né Ah um pouco deve ter furado assim Ah gata Fecha lá o portão também Vamos tchau Vamos tchau Vamos lá pra cima ó Já foi pra lá? Acho que não né Hum Olha lá agora Até o solzinho tá querendo aparecer Vocês sabem que amanhã não é pra chover aí galera Nem amanhã nem depois da manhã né Vai dar dois dias aí E daí depois adivinha Ovo é de novo Não é Tá louco Aqui parece que lavou a estrada também né Ah até aqui lavou a estrada Ah eu nem sei como é que não tá essa estrada aí pra cima né Tava se segurando até esses dias aí mas Aquele dia que deu aquela chuvarada pesada ali Já andou lavando um pouco E agora essa de onde pra cá Choveu bastante Mas Deus livre Foi muita chuva Tromba d'água assim galera Criança que fica fácil né Brássaro Saindo um pouco pra fora né Eu gosto muito de sair pra rua cara Vai Brincar nas águas Opa Por aqui ó Cai lá com o papai Vai com o papai então Dá bom papai Vamos desse lado a unha no fundo Não é bom Vamos lá ver o fundo Tu não foi lá ainda ver né Vamos lá ver se estragou muito Vamos junto com nós Não é bom desse lado a unha galera Quando chegar lá né mostrando pra vocês lá Tomara que não tenha sido muita coisa né Acredito que não mas Com certeza um pouco estragou né Nós vamos ter que chamar a fuga né Algumas foi e vai dar né Certo É meu irmãozinho Primeira vez que tu vai descer lá embaixo né Uhum É Hã? Hã? É 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 Vocês entenderam alguma coisa galera? Ah é Porque eu não entendi nada É É É É É É É É É Opa Ô Ô Ô Se afirma Pra baixo o pai vai levar tu no colo eu acho Tá Tá lá ainda pessoal Hum Tá bonito né Ah bonito ele tá Eu tive filmando os últimos vídeos ali Tá Até que tá bom o fumo pessoal assim Não dá pra se queixar muito que Olha Tem muito fumo ruim por aí pessoal Que nem eu já falei Bastante gente Fumo Hã Não se desenvolveu Apodreceu raiz Amarelou Pedra Estragou também Olha Ah esse ano tá prejuízo tá grande Por enquanto Eu vou levar ele no colo Eu vou levar ele no colo Por enquanto tá mais ou menos né pessoal Leva o pessoal então Tu leva o pessoal Ah Depois vai levar o nenêzão dele Mua Mua Vou tomar a menina devagar Não cai Você dá um beijo na mãe também Se não ela fica tão ansiosa Ela ciumenta Ciumenta Dá um beijo na mãe Ah Ah Tchau mano Tchau Ih tá louco Tchau Apesar da Tempo atrapalhar assim pra gente tá limpando Tá Uhum Fala Fala Nem tá pegando eu mulher Eu tô mal da camera gal aí Tô com medo de cair Fala Tá dizendo que apesar do Desse tempo Não Só filma a situação aí Ai ai Tata Eu tenho que levar tudo É É um no colo Outro por a mão Apesar dos tempos assim Atrapalhou pra gente tá limpando né pessoal Ele tem que tá mais ou menos Não Tá escape do João pelo menos lá No meio da tiguera ele não tá Uhum É só dar uma Uma capinada agora vai clarear uns dois três dias Eu vou vim aí Arado não deu pra passar Tá muito grande E não vou entrar mais de boi no meio aí pra não estragar né galera Não vai enterrar o bacheirinho e tudo e estragar fundo cruz capaz que não É Meu Deus Pedra É pouco né Não a coisa tá sinistra aí pessoal Essa estradinha no passado tava bem boa Eu estive juntando tudo as pedras Você lembra né amor Uhum Mas não chovia galera A estrada se manteve Agora dá uma olhada Eu quero só ver como é que nós vamos fazer pra puxar a fuma aqui ó É Mostra pro pessoal como é que tá essa curva aqui Não Olha isso aqui cara Meu Deus Aqui tá pavorosa a coisa Faz devagar né Olha aí meu filho como é que tá isso aí Abriu um valetão no meio aí cara Pura pedra É É É meu filho Eita nozes Mas tem foia quebrada e furada hein meu Olha aí Olha aí Bem comigo É Olhando aqui já no começo já dá pra ver uma foia aqui nesse pé ó Esse aqui é um pé que Não sei se foi um pé que o bichinho atacou O que que houve? Tá vindo três brotes aí galera Pois tem que deixar Despontar eles né Aqui ó Foia quebrada Da pedra Foia furada Mais uma foia quebrada aí Tem mais outra E aqui o fuma é Mais pra baixo acho que deve ter Talvez deve ter quebrado mais Porque o fuma é mais graúdo um pouco Mas tu viu aqui mano Como é que fica os pés que o bicho atacou Aí pra baixo tem eu vou te mostrar Olha só coisa feia cara E tá vindo os brotes aí agora ó galera ó Que que acontece que eu tinha falado ó Três brotes ó Quatro ó As foia para se desenvolver o miolo tudo estragado aí vem brote ó Olha isso aí pra despontar é um noxo Ainda bem que não é muito Ainda bem que não é muito Mas tem bastante pé igual ainda É aqui até aqui Entrar agora aí pessoal Tirar ou arrancar esses brejos maiores Dar uma Uma limpadinha um pouco em volta pros pés aí Tá bom Tá bom Mas olha a chuva arado que que fez aí cara Ó Isso é tudo da pedra também Foi quebrada aí Não é muita coisa mas eu acho que dá pra Pra chamar a fuga né Mordando uma Uma foia ou meia foia aí tá bom né Que nem ela tem partes que Aqui tem Uma Duas foias nesse pé Ele tem mais duas também E As foias furadas também galera Foia furada Eu não sei bem certo agora Não me lembro Tantas foias furadas Conta uma né Ó o fumo até que tá mais ou menos né amor Mas agora eu larguei a adubo aí pessoal Salitro ó Vê se tem alguma coisa aí ó Você foi tudo cara Se não escorreu fora Um tanto escorreu fora Isso é certo Bárbaridade Aqui ó Foi quebrada aí Ali ó Opa Já não chega as pedras quebrando o fumo Tu vai quebrar mais rapaz Sorte isso aí Olha lá arrancando tira dele Não Não Olha Vamos lá Não pode arrancar o fumo Ó amor Onde eu dei o secante no meio ó Até que ele tá bom ó Tá limpo Tá vindo Assim pessoal O que eu quero dizer que ele Ó Andou escorrendo água Aí galera Ele deu uma desempareada boa ó E agora que essa chivarada escorreu mais água de novo ó Isso aí ele andou levando as forças tudo aqui cara Que que adianta vir botar força aqui nessa Aonde escorre água Não sei Tinha que abrir um valetão aqui por certo É uma praca Botei Aqui onde tinha escorrido água eu botei mais forte pessoal Largar os punhadão Agora escorreu a água aí de novo E se não fosse essas mães que escorreu a água aí mamãzinha Ele tava mais pareio Vocês podem ver que Que nem eu sempre tô dizendo né cara Que ele tá bom a gente não pode se queixar porque ele não adoeceu nada galera Não amarelou Sabe Pelo jeito o tabão de raiz tudo ainda Que ele tá Se desenvolveu bem né Tá vindo ó Tu vê aqui essa parte aqui Olha o tamanho que já tá aqui pessoal Tem bacheira aí pra coer Já podia coer aqui Tem parte que tá mais pequeno Mas aqui podia tirar bacheira já desse fumo aí Olha aí ó Olha como tá bonito ó Opa Vai cair galera Logo logo começa a botar flor aqui Nessa parte aqui Essa parte não tá maior aí Mas olha isso aí a água empoçada Isso aqui é a primeira coisa pra começar A estragar a fumo A pestear Começa a amarelar né galera A sorte que o Essa variedade da planta tema aqui é o 2310 galera Precoce Ele É resistente assim ó A murchadeira aí ó Amarelão Murchadeira até que dá nele Mas o amarelão assim Ele É meio resistente Porque Até agora não deu nada Ele não é resistente Ele é tolerante né Pelo menos é o que diz na Quando a gente vai comprar ali a variedade As características Tem várias variedades aí né pessoal Tem uns que são tolerantes Ou são resistentes E tem uns que são mais vulneráveis A certas Doenças né Aqui é a parte mais suja galera Olha só Eu estive contando aquele dia É 20 verga Que Mas não tinha colocado secante outra vez aí que Tá mais sujo um pouco ó Daí onde eu bandei passando secante aquele dia Aí já tá bem mais limpo Aqui por hoje esqueci uma verga eu acho Opa aqui já tá limpo de novo Esqueci de passar secante numa verga aqui meu Ó Isso aqui agora que nem aqui ó Dá uma passadinha na enxada aqui nesses matos aqui pessoal E arranca esses maiores aí Essas Serraia E é isso aí vai embora Tem muito o que fazer não Nesse ano aí Estragou um pouco bem para o fim né Mas por sorte Mas tem tem Foi quebrado aí Provavelmente o pessoal aí vão chamar aí também Lá no par Eles vão chamar a fubra aí Daí Vem aí também Vem aí tem uns maus pés como se foi quebrado Vem neném Dando uma meia foi por pé só já tá bom né Meu chapéu meu irmãozinho Onde é que foi parar todo o salito que eu botei aí né Vai devagar rapaz Tá Para lá no champaião lá embaixo Cuida Nené Olha ó Vem Vem conte tchau Vem conte tchau Opa Eita Muito Força rapaz Tá com calor Vou tirar aqui ó Vou mostrar pro pessoal aqui ó Que tu é Mostra pro pessoal aí Aqui ó rapaz Mostra pro pessoal o time aí ó Opa Oi Viu Opa Já firma rapaz Eee Agora sim Uuu Opa Não Olha assim direita Tá 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 fácil Primeira medeira Que que é Que que é Vamos Ah meu Deus do céu Essas crianças eu te contar Cuida Cuida Opa Agora Ah coitadinho Deixa o papai ver não Não machucou aí cara Foi de testa Natália Sujou só Só sujou a testa um pouquinho Limpa ali mesmo Agora deu né Senão o neném vai estar só caindo Vamos subir Vamos subir Eeeh Barbaridade Te afirma aí rapaz Foi só mostrar que tu era gremiço Começou a cair toda hora Eeeh Pronto Que que isso aí tem a ver Esquentou né hein Vamos 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 É Também como é que não vai esquentar Sol ardito Deus do livre aí agora Tempo clareio quando sol abre é de cozinhar né pessoal E abre em cima desse Desse chão moiado aí né Vira um mormaço que Deus livre Vamos subir Vamos 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 Eeeh 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 Ainda bem que não foi muito Eu calculei que não ia ser muita coisa não Por sorte Mas deu aí uma Mas deu aí uma Se for olhar bem de repente dá uma meia Foia Uma foia Quem sabe né Qualquer pouquinho que dá já ajuda né pessoal Eeeh Eeeh É pessoal Vamos voltando lá debaixo né Ó Rodrigo agora ia descendo lá embaixo também Dar uma olhada no fundo Se tinha estragado ou não E tirar umas flores também Que fundeiro tá saindo flor né pessoal Aproveitar Deu uma estiadinha agora tarde aí Acho que o Igor tá aí em cima olhando o fundo dele também A motinha tá aí O Rodrigo tava falando ali choveu 200 milímetros pessoal De ontem de tarde até agora de manhã aí Muita chuva né Tá maluco Tava dizendo que deu 200 milímetros pessoal De ontem de tarde até hoje de manhã aí É muita coisa né Numa noite assim né Fora eu já tinha dado esses dias aí Mês passado deu 700 milímetros Agora esse mês aí Até a entrada do outro Aí tá marcando mil Cê Tem cabimento um negócio desse Eu tava conversando com ele ali Olha Não lembro Um outro ano assim pessoal Já deu ano chuvoso Mas assim uma chuva mais Moderada vamos dizer assim Em volume de água Sei lá cara Eu não tinha visto tanta coisa assim Isso aí é Partes alagadas Enchente A nossa região ali pra Banda Sinimbu Ali parece que já Deu muito alagamento Muito enchente ali A ponte lá Não dá pra passar Ali em Venâncio Lá em Mariante Lá que é uma região mais baixa Lá também Tá interditada as estradas Lá de tanta água Olha Coisa pavorosa Olha aí ó Água cheia Tô tudo né mafi É tu tá faceira Andando no meio da água aí né Sem vergonha Tá vendo que os fundos Do Leonardo Meu primo Do tio Laura Ele também acho que vai dar ali uma Uma folha ou duas Pai por pé ali Opa Olha Barbaridade Espera a mana tá rodeando A hora dessa essa corda Direto nessa chuvarada Aí tu vai vir Vai se atracar fazer isso daí Ela vai arrebentar contigo Vai ver só o bulel Tá corando parece Tá corando parece Não é a coranda É avisando Pode acontecer Tá certo que é um cisco né Não pesa muita coisa E aí Segura Regra Ele É E aí Ui Oi Igor velho Estragou muito? Bastante? Capaz? Deu, mas não durou muito Foi pouco tempo né Estive olhando lá embaixo, lá não foi muito Oito? Que jeito Meu Deus do céu Ah, o fumo mais graúdo né cara O fumo mais velho né Vissoso? Ah sim Tá louco, eu vim de lá de baixo agora Ah, as manchas né A média Tá louco Como é que pode, a diferença é ali Como é que lá embaixo não deu tanto Como é que a pedra vem as manchas né Sim É, eu despontado já faz dias né Vai ter que juntar Sim Tu vê cara Eu vim de lá de baixo agora Não sei se dá uma foia por pé Tem pé que tem uma, duas foias Mas tem uns quantos pé que não tem nada Aí tem as foias furadas Que eles vão contar também né Mas Não vai ter Tá grande assim também lá Só que assim não foi despontado né Igor Pois é O teu fundo já tinha despontado Ele tava Foi aberto a grana em cima né As ponteiras Daí estraga mesmo né Mas que coisa Pois é Ah, em 20, 30 dias Eu ia pelar já Já tirou a segunda apanha já né Aí olha o solo agora E aí o Zulife Pura puxa né O cara depender do tempo é isso aí Não tem mais o que fazer É Cara que Trabalho na roça é isso aí né Depende do tipo do tempo não adianta Eu lá na outra morada Agora não se quebrou lá né Aham Se quebrou Tomara que lá não quebrou quase Porque a outra vez aqui deu pedra Lá não deu Eu tava dizendo cara Isso é muita chuva né Igor Tu vê cara O Rodrigo disse que deu 200 milímetros Eu não tenho medidor aqui Mas deu 200 milímetros de onde pra cá De onde de noite pra cá Pois então Como é que pode um troço desse né cara Eu tava dizendo ainda cara Acho que em volume de chuva assim Eu não tinha visto atuando assim Nunca tinha dado né É histórico disse que Lajado ali é pra bater Aquela enchente do ano de setembro ali né É O Rio já tá em 28 metros 28 metros Isso aqui é pra passar a outra vez Nossa senhora E a água começa a descer tudo pra Pra parir pra lá Ah é verdade Essa água tá tudo descendo pra lá né Tá maluco né cara É ano de chuva A gente já viu Muitas vezes assim Mas Em volume de água Mas cada pegada que dá É 200 milímetros 200, 300 Tem umas pedras atrás ali né Pois é Mês passado Deu 700 milímetros Agora esse mês Até entrar o outro É pra dar mil Onde é que você viu isso aí cara Eu já tô contando aí Cuidar bem aí pra ver se faz uma sete E olha lá É isso aí É que nem o fulminho dali Dá umas 8, 9 né Bem do cedo ainda né cara É agora quebrar Vai dar o que né Pois é Se eles pagarem bem ainda Valiar pagar mais ou menos E quebrou já tá bom né Sim Mas tu sabe que Eles vêm ali né Sempre Volta abaixo É não dá a mesma coisa É coisa brava né cara Mas só que foi ali Então Guardar esse sol Isso não vai ser queimar né Pois é Mas vocês vão ter que vir Nunca amanhã essas coisas É se quebrou bastante Tem que vir Assim Coladinho no talo ali Ainda tá a cabeça Sim É E que nem Um fumo do Mas capaz que não Tá louco Tinha O serviço do cara Agora tava tudo pronto Só Só polir né Pois é Passei tudo desvenendo Desponto Já tinha despontado tudo Direitinho né cara E era um fumo bom né cara E do cedo Pessoal Igor aí foi um dos primeiros A plantar aqui né Vó né Igor Primeiro de agosto Aqui E qual é que tu plantou em junho A gente foi plantado No fimzinho de junho Julho 31 de julho Julho Ah tá É fim de julho né É pra nossa região Aqui é bem cedo pessoal Isso aí Foi um dos primeiros a plantar E acertou Porque daí o fumo mais de cedo Pesa um pouco mais Que nem aquele fumo Que a gente tem ali ó Fumo novo ainda Fumo do tarde Já não pesa muito Agora com essa chuvarada aí Tá louco O problema é o granizo agora né É Eu tava dizendo Olha Se eu ia pesar um pouquinho a mais O granizo tira a diferença Pois é É brabo né Eu tava dizendo Que nós tava se escapando Porque nas voltas aí Já tinha caído por tudo né cara E esse ano aí Olha Vai ser difícil Não vai ser a última vez Pra ter certeza Que vai dar Até com esses fumo Vai dar mais alguma vez ainda Tá louco Tá certo Valeu É pessoal Complicado né Fumo Pronto galera Que ele tinha já ali ó Uns pontados Com as ponteiras Graúdas já Bonito Fumo era Quebrou bastante Mal fumo Quanto mais velho Mais aberto Em cima Estraga mais mesmo Nossa senhora Agora mergulhou na água mesmo Que barbaridade Eita É pessoal Mas é isso aí galera Isso aí foi o vídeo de hoje Né mamãozinho Isso aí Espero que vocês tenham gostado Né galera Se gostaram já sabe né Deixa aquele likezinho Pra fortalecer Se esquece Se não for inscrito Aí no canal Comenta alguma coisa Compartilha Nas redes sociais E ativa o sininho Né mãozinha Isso aí Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Sempre que sair vídeo novo O YouTube vai estar avisando vocês E é isso aí Obrigado pela companhia Volta a acompanhar mais um vídeo Com nós aí Olha só E é isso Um abraço da família Fretz E até o próximo vídeo Dá tchau Dá tchau Dá tchau fio Dá tchau Pessoal Aqui ó Dá tchau Dá tchau Tchau pessoal Tô nem aí pra vocês É Eu quero é brincar nas águas É É É isso aí pessoal Tchau 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 Tchau